Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e hoje galera, já antes de começar esse vídeo, já quero lembrar vocês, né, que tá dando dois tickets de diamante de graça, basta você vir aqui no correio e resgatar. A galera enviou pra todo mundo aí, você pode tá resgatando e tá tentando pegar aí a sua skin, né, do Gatuna, que na minha opinião é um dos diamantes royales mais legais, porque ele tá uma skin bem simplesinha, mas bem complexa ao mesmo tempo. Eu já girei minhas duas vezes aqui, não ganhei nada de bom, e nesse vídeo mais pro final eu quero comentar com vocês sobre um bug que a galera tá falando por aí. Mas antes disso, vamos mostrar aqui o próximo Ouro Royale, né, tudo indica que é o próximo Ouro Royale, o MF News vazou aí, e é um skin bem bonito, tá aparecendo pra vocês, é o Senhor do Fogo, é o Bombeirão, né, daquela música lá que acho 2015, sei lá, do Bombeiro. Ela é uma skin rara, né, as skins do Ouro Royale são skins raras, ela é bem bonita mesmo, achei ela bem legal, ela tem esse torso laranja e amarelo com as partes pretas, tem essa calça, né, que parece um short, e embaixo tem as caneleiras. O sapato, né, normal de bombeira, é como se fosse uma roupa de bombeiro mesmo, toda preparada pra levar ao fogo, e o capacete lembra muito um bombeiro, só que ela tem uma questão como se fosse uma fusão de um bombeiro com um robô. Então eu achei ela um skin bem legal, se ela vir no Ouro Royale mesmo vai ser incrível, e tudo indica que sim, essa é a próxima skin do Ouro Royale, que atualiza, se não me engano, daqui a 10 dias. Então é só esperar aí, junta seus tickets de ouro, junta seu ouro, que quando chegar essa skin aí vai valer a pena você gastar o seu ouro nela. Então outra coisa muito boa dela, né, são os atributos do capacete do torso, tá aparecendo aí pra vocês agora, o capacete esconde colete, o capacete não, a camisa esconde colete, né, e a máscara esconde o capacete. Então é muito bom que alguns jogadores que não colocam dinheiro no jogo, não tem nenhuma skin que esconde colete e esconde capacete. Isso é muito útil pra você tá se prevenindo, né, na partida, da galera não identificar o seu capacete e o seu colete, tentar roxar em você e você tá de colete 4, capa 3. Então é muito bom, e essa é a próxima skin do Ouro Royale. Comenta aí se você gostou da skin do Ouro Royale e se você vai tentar adquirir. Outra questão aí é o evento do tanque, que eu fazia um tempão pra vocês aí, que ia chegar junto da atualização, como vocês sabem eles sempre tinham um simbolizinho ali dizendo 30 do quadro, né, que é no final do mês. Ainda não chegou dia 30 do quadro, não se sabe se esse evento vai chegar pros outros servidores, mas ele já tá acontecendo, se não me engano, é no Vietnã, é em um dos servidores dessas áreas. E vazou uma nova novidade aí desse evento, que eles tão dando por 7 dias, uma semana inteira, uma skin feminina, né, no estilo Exército. Então vai tá aparecendo pra vocês aí agora a skin que eles tão disponibilizando de graça pra todos os jogadores, que essa skin aí tá bem bonitinha, ela é uma skin bem maneira, podia ser permanente, eu acho que podia, mas ela vai ser temporária. Vai ser do dia 27 do 4, já começou lá, né, até o dia 2 do 5 vai tá sendo disponibilizado essa skin aí lá no Vietnã. Aqui no Brasil não chegou, mas a gente vai tá esperando, porque como vocês podem ver nessa imagem também tem o 30 do 4, então pode ser que 30 do 4 chegue a algum tipo de evento internacional em todos os servidores. Mas se não chegar, né, eu pelo menos tô mostrando as novidades pra vocês, mas eu acho que talvez tenha alguma coisa sim. Outra coisa aí, agora sobre aquela questão do bug que a galera tá falando, é aquele mesmo bug de sempre, galera. A galera só espera um tempo pra parar de falar e volta com ele. Mas o que a galera diz que ajuda a ganhar as skins é você ficar clicando várias vezes. Eu já vi gente aí, youtubers, que toda vez que sai skin nova no Diamante Royale, traz um vídeo, como ganhar a skin, aí bota o nome da skin. E aí no vídeo só explica que você tem que ficar clicando. E eu acredito que isso não vai resultar em nada, isso não vai ser nada influenciador, você só clicar na imagem você vai tá tendo mais chance de ganhar. Eu acho que não funciona assim, mas é como eu disse, vocês podem observar que todo vídeo gastando no sótio Royale, eu fico clicando. Por quê? Não custa nada, não é algo que vai demandar muito tempo, então eu acho que vale sim a pena você, sei lá, tá indo. Mas pela superstição vai que dá certo, né? E se deu certo, você simplesmente clicou. Já teve vezes de eu gastar dois tickets, se não me engano, duas ou três vezes, que eu gastei dois tickets e clicando assim, né, eu ganhei a skin. Eu não sei se tem muito a ver, mas como eu disse, não custa nada, então eu acabo fazendo, mas não é nada confirmado. E como última notícia desse vídeo aqui, galera, eu queria falar com vocês sobre a questão do token da ranqueada. A skin que tá agora é a masculina e vai tá sendo disponibilizada a feminina logo em breve. E ela tá bem maneira, tá bem bonita mesmo. E ela vai ter mais ou menos os mesmos valores da masculina. E você vai tá podendo trocar pelos tokens que você ganha ao subir de patente e em alguns partidas também. E aí você vai tá podendo pegar pra sua skin feminina. Então ela já tá chegando, ela vai tá perto logo, logo. Provavelmente na próxima temporada ela já esteja aí ou no meio dela, mas logo, logo ela vai tá vindo. Galera, essas foram as novidades do vídeo. Se você gostou, se inscreve aí e deixa seu like. É nóis, valeu, valeu. Tchau. Tchau.